Música Tá agora, Telescópio, apoio cultural, Bolsa Crepe, sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Música Boa tarde, muito boa tarde. Começando mais um telescópio aqui na sua TVI nesta quarta-feira. Hoje, dia 22 de junho, tempo fria lá fora, chovendo. Também, como diz aqui, a gente disse carinosamente, tá chovendinho aí em Tapitininga. Depois, eu vou mostrar as imagens do tempo para vocês verem como que está o tempo hoje lá fora. Bom, eu sou o Fábio Campos. Você vai ficar comigo aqui e com os entrevistados até as 14 horas, até as 2 da tarde. E você está sintonizado na TVI, canal 99 analógico e canal 8 digital. TVI é a TV que fala a língua e mostra a imagem de Itapê. Vou passar já os telefones para vocês ligarem para a gente aqui. Primeiro telefone está aí na telinha, 3527-8099. E o outro telefone, que é o nosso WhatsApp, é 981275467. 981275467. Essa é a nossa carta central de atendimento ao telespectador aqui da TVI. E pelo YouTube, você digita TVI Itapê 2 e assiste a nossa programação, aos vídeos que estão disponibilizados lá no nosso canal do YouTube. As empresas que apoiam culturalmente aqui o telescópio são WGB Seguros, essa é a segurança, você não pode dispensar. Bolsa Creto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. E Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Bom, ontem teve aqui em Itapetininga o padre Marcelo Rossi, esteve lá no Instituto Imaculada Conceição, conhecido como Colégio das Madras também. E mais para frente do programa, a gente vai mostrar as fotos que foram tiradas lá do padre Marcelo Rossi. Bom, hoje eu recebo aqui, nos estúdios da TVI, o vereador Milton Neri. Muito boa tarde, vereador. Boa tarde, Fábio. É um prazer imenso estar aqui, né? Desde já queria agradecer a TVI pela oportunidade, né? Essa é a minha última entrevista aí, né? Porque eu sou pré-candidato, então é a minha última entrevista. Então, queria agradecer a TVI pelo carinho e todas as pessoas que trabalham aqui nos bastidores da TVI e o telespectador. E o Camisa também, só depois das eleições. É, o Camisa já despedi, já foi o último programa agora, nesta segunda-feira, agora, só em outubro. Mas sua filha continua? A filha é forte. A Júlia continua. A Júlia continua. A toalhinha, toda a turma, né? E também a advogada Luciana Terra. Muito obrigado aí pela presença. Obrigada, Fábio. Boa tarde. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Nós agradecemos. A gente vai por um rápido intervalo, são 30 segundinhos, a gente volta já já com o telescópio. Durante a vida, passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento, a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado. Além de um atendimento personalizado, pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Estamos de volta aqui com o programa Telescópio. Vou passar para você aqui o nosso telefone, para você entrar em contato aqui com a nossa central de atendimento ao telespectador. Está aí na telinha, 3527-8099. 3527-8099. As empresas que apoiam culturalmente aqui no nosso programa, é WGB Seguros. Essa segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. E plano familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Bom, como já disse, vou voltar aqui a apresentar, presente aqui nos nossos estúdios aqui da TVI. A Luciana Terra, ela que é advogada. E também Milton Nery, sua última participação em televisão, na imprensa, de um modo geral, área de televisão. É a última participação. No Telescópio é a última. Eu tenho uma participação, acho que no programa da TUD semana que vem. E uma participação no Beni Luiz ainda. Aqui no Telescópio. A gente acaba aqui no Telescópio já, no Camisa 99, no Telescópio. A gente vai se despedindo devagar da imprensa, né? Isso. Bom, mas vamos falar a respeito da lei aí que está sendo divulgada, inclusive, pela mídia nacional, pelo portal G1 da Globo, pelo jornal também Cruzeiro do Sul, e também aqui nos jornais locais. Explica novamente aí, né? Tem muitos que já sabem, mas para quem não sabe, como que funciona essa lei aí das mulheres poderem, a partir das 9 horas, pedir para o ônibus parar no lugar que ela queira. Eu fui procurado aí por alunas, né? Estudo aí no turno, aqui nas escolas, pedindo aí para fazer essa lei, né? Que o ônibus pudesse parar, ela ter essa arma aí, contra, às vezes, tem ponto em muito deserto, escuro, longe. A gente sabe que nossa cidade, extensão territorial é muito grande. Então, pediu para mim, eu coloquei essa lei, conversei, pedi ajuda para a doutora Luciana, que me atendeu carinhosamente, foi até a Câmara, abraçou a causa e a gente começou a luta. E nessa última sexta-feira foi sancionada a lei. A lei é quando as mulheres estiverem dentro do ônibus, né? Quiser descer num lugar mais seguro, ela tem, ela pode descer com essa lei. Ela está lá, ó, da Petringa Região, no portal G1, que é um dos portais mais importantes aqui, né? Andado no meio de comunicação do Brasil. Lei que permite mulheres pegarem ônibus fora do projeto sancionada. Explique para o próprio testador o que seria sancionada. Sancionada, ela passou por um processo na Câmara, que até a doutora Luciana foi lá na Câmara, para ajudar, para ser aprovada pelos vereadores, tem que ser aprovada por todos os vereadores. Depois que passa por esse processo, vai para o prefeito. E o prefeito tem que sancionar ela, tem que assinar, concordar. Muitos projetos, a gente sabe que às vezes é vetado. E esse, ele sensibilizou, até agradeço o Antônio Leonel, o doutor Antônio, que ficou sensibilizado aí até pelas mulheres, pelo projeto. O senhor prefeito assinaram a lei, foi sancionada. Agora ela tem 90 dias para ser regulamentada. Então, 90 dias, daqui a 90 dias ela tem que estar em prática essa lei. E como que a empresa, a empresa Rosa, ela reagiu a isso positivamente? Ela está assustada um pouco, né? Eu vi até ontem na TV, tem uma matéria, está um pouco assustada. Mas não é do que ela está pensando. Isso aí vai... as pessoas têm bom senso. Isso aí é uma arma que as mulheres vão ter para descer do ônibus. Acho que é importante tudo para ajudar a combater a violência. violência é importante. Hoje saiu uma matéria no Cruzeiro do Sul, que Itapetininga está entre as cidades aí, com o maior índice de violência contra a mulher. Está hoje, essa matéria está no Cruzeiro do Sul de hoje e fala da lei. Então, é importante. O que a gente poder fazer para evitar esse tipo de violência é importante. E Itapetininga tem bairros que são mais complexos, né? Tem bairros que são mais perigosos que outros. nesses bairros ainda é mais importante, né? Que o ônibus pare no lugar que ela queira. É fundamental, né? É fundamental esses bairros. Até mesmo tem uma empresa aqui perto da prefeitura, que trabalha quase 300 mulheres e muitas delas me falaram, teve relato de assalto, que passam medo. Então, é muito importante. Elas pegam ônibus ali. Na prefeitura é muito movimentado durante o dia, mas durante a noite não tem ninguém ali perto da prefeitura. Então, elas saem do serviço. Tem vários horários que saem do serviço e saem algumas vezes à noite. Então, é importante isso, ela ter essa arma aí para poder descer num lugar seguro. Vamos conversar um pouco aqui com a Luciana. Luciana, que é Itapetininga e estava me contando, você fez a faculdade de Campinas, na PUC. E conte um pouquinho depois da sua trajetória, depois do formado. E aí, após isso, eu fiz especialização na Faculdade da Amarjo de Jesus em Direito Penal e Processual Penal. Da Amarjo. Voltei para Itapetininga e eu comecei o meu trabalho na rede de enfrentamento de violência infantil, daqui da cidade, que é uma rede muito importante na proteção de crianças e adolescentes. E eu percebi que nessa rede, se a mulher, no caso a mãe de família, não é empoderada, se ela é vulnerável, a família inteira fica vulnerável à violência do pai, padrasto, tio. E aí, eu comecei a trabalhar com o empoderamento das mulheres, até pelo esporte, por informação, dando palestra sobre a Lei Maria da Penha, que é da violência doméstica, mas o Brasil é o quinto país em número de assassinatos de mulheres. Quinto país? Do mundo. Brilheiro, qual que seria? Eu acho que é Honduras, são alguns aqui da... Da América Latina. Da América Latina mesmo. E então, e essa lei veio para a gente tentar amenizar isso, porque a mulher é vulnerável tanto à violência física, sexual e a simbólica ainda, porque é cantada na rua, né, é um assédio, uma forma de assédio. E essa lei veio para tentar prevenir um pouco isso. Ainda tem muitos comportamentos a serem mudados, assim. Então, mas enquanto os comportamentos não mudam, quem paga por isso? As mulheres que vão pagar, né, com a violência, expostas à violência. E em Tapetininga, quando eu fui defender a lei no plenário, eu peguei junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado os dados, só do ano de 2016, de janeiro a abril, foram 22 casos de estupro na cidade. Bastante, não? E pensando que é um crime subnotificado, só 10% das mulheres denunciam, até mesmo por causa de julgamentos, enfim, podemos pensar num número aí de mais de 100 casos, porque no Brasil são 50 mil casos de estupros por ano, que são denunciados, mas estima-se que sejam mais de meio milhão de casos. ... ... Aquele que a gente chama de uma mensagem, aquela coisa machista também é, mas pediu para ser estuprado porque estava com roupa justa... Então aí isso já começa a dificultar a notificação e essa lei veio só para agregar, para não acontecer como os casos de estupro que tem acontecido no país, aqui na cidade. Porque é um crime que é só cometido contra mulheres, as vítimas são mulheres e são mais vulneráveis a isso. E lembrando até que a lei também se estendeu aos idosos, independente do gênero, e às pessoas com deficiência também, independente do gênero. Pela lei Maria da Penha? Não, na lei que foi sancionada na Câmara. Ah tá, foi sancionada na Câmara, entendi. E a lei Maria da Penha é só o sujeito passivo, né, o que sofre violência sempre mulher. A lei Maria da Penha foi o divisor de águas no Brasil? Foi, foi um ganho enorme, né, no Brasil, mas só veio em 2006, né, porque a Maria da Penha é uma pessoa, né, existiu, foi duas vezes, foi, o marido tentou assassiná-la, não conseguiu, e o Estado não dava punição, né, pro agressor. O que ela fez foi, por meio de associações, denunciou o Brasil na corte internacional. E o Brasil foi condenado e, entre as condenações, foi uma delas ter uma lei específica para mulheres. Você vê que ponto que chega, né, tem que recorrer ao exterior, pra depois ser feito alguma coisa. O Brasil tem esses problemas, né, complicados, não... É, tem uns problemas e demora pra resolver, né, e já estamos em 2016, a gente saber que tem muita violência, o índice é alto em nossa cidade, tá entre esses índices, é muito triste, né, que saber que a nossa cidade aí é manchete no jornal, mas pro lado positivo também tem a minha lei aí, que o Cruzeiro do Sul traz estampado aí no seu jornal. Então, acho que isso é importante, precisamos fazer alguma coisa, eu acho que isso é o mais importante. A gente tem muitos problemas na cidade, mas temos que fazer, temos que trabalhar, temos que correr, correr atrás, correr contra essas coisas negativas que acontecem na nossa cidade. Agora voltou à tona de novo por causa daquele caso, né, daquela moça da Carioca, que sofreu estupro com mais de 30 lá, né, do tráfico de drogas. Agora, tem esses comentários que ela não daria... Existem muitos comentários que surgem, né, na internet, que ela não estaria dopada e foi por vontade própria. Como é que fica daí isso? É, então, é que assim, sempre em casos de violência contra a mulher, doméstica, ou casos de estupro, os juízes têm entendido que dado mais valor à palavra da vítima. Então, se ela falou, então está sendo apurado e caso, né, seja mentira, ela pode ser processada pelo Estado, mas tem que valorizar a palavra da vítima, porque é uma violência que fica entre quatro paredes, geralmente não tem testemunha mesmo. E é isso que dificulta a mulher em denunciar, porque ela que sofreu, ela ainda tem que provar que sofreu a violência, entendeu? E quando não deveria ser assim, porque ensinam muito que... Teve até uma campanha que não mereço ser estuprada. E, na verdade, a gente tem que ensinar os meninos a não estuprarem, não as mulheres a não serem estupradas, entendeu? Até teve ontem, o STF denunciou o parlamentar, né, Jair Bolsonaro, por incitação ao estupro. Porque ele falou para uma deputada que ela não merecia ser estuprada, porque de tão feia que ela é. Virou réu agora. Virou réu na STF. E também já tem a ação de injúria também, né, que ela propôs contra ele. Então, é esse tipo de conduta que incita isso, que faz isso naturalizar essa violência, entendeu? Então, você não é não, mas até se você está na balada e tal, o cara já vem e já puxa pelo braço. Aí você sai, daí já fica insistindo. Então, ele tem que educar a sociedade que não é não. E não é porque a menina está dopada, está bêbada, que isso significa um sim. Quando é não, é não. E o silêncio não significa sim, entendeu? Então, é o caso do Rio de Janeiro, que nos vídeos da internet, que tem o vídeo dela, né, Eu vi uma vez, né, não quis ficar atrás disso. Mas ela está desacordada. Então, entendeu? E também, assim, quem estava passando os vídeos, né, também estava comendo risco de ser, de bom processo. É, sim, porque o compartilhamento de imagens é crime previsto no ECA. E ela é menor de idade, tem 16 anos, então também tem um que, acho que estava até preso por conta de compartilhamento. Então, quando eu receber esse tipo de vídeo, não compartilhe, não divulgue, só denuncie. Denuncie na Polícia Federal, no site do MPF, do Ministério Público Federal, que foi o que aconteceu, né. Na mesma velocidade que o vídeo foi divulgado, ele também foi denunciado. E isso é positivo, está mostrando que a sociedade está menos tolerante com esse tipo de exposição e violência contra a mulher. Aqui teve um caso, né, o Milton sabe muito bem, de um vereador, né, que ficou todo o processo, foi afastado da Câmara. E ele alegava que não participou, mas ele estava ali, né, foi provado isso, o Milton pode falar como é que foi o processo, sabe melhor. Na verdade, ele foi caçado, né, ele foi caçado na Câmara Municipal. Ele não foi caçado, foi caçado, é. Foi caçado, depois eu não sei como é que está o processo, né, ele já tinha sido condenado em segunda instância e ele tinha recorrido em Brasília, né. Então, ele tinha recorrido e depois eu não sei como está, eu não sei mais como está esse processo. Porque, assim, a pessoa que por mais que ela não pratica o ato, se ela está ali, é... Pode ser considerada partícipe do crime. Do crime. Porque até nós, a sociedade toda, se você vê uma mulher sendo violentada, se você não faz nada, você se omite, né. A sociedade inteira é responsável por essa violência. Se você participa, quando se omite disso. Então, eu não sei o caso específico daqui de Itapetininga, porque, com certeza, o processo deve correr em segredo de justiça. Sim. Mas ele deve ter sido como eu partiu. E era menor, né, era uma menor. Foi um caso bem emblemático também aqui em Itapetininga. E você acha que teve um avanço no judiciário, nas leis? Ou tem muita coisa para melhorar ainda? Não, tem muita coisa para melhorar e eu acho que a gente só vai conseguir melhorar mesmo, é com uma transformação cultural. Mas, enquanto isso não vem, então, temos que fazer as leis para as mulheres não sofrerem as violências. Porque, enquanto um comportamento demora muito para mudar, né. Enquanto não muda, quem que paga, né? As mulheres vão pagar por isso? A coisa pode continuar. Então, a lei veio para a maior eficácia disso. Mas ainda tem muita... Mulher sofre muita violência até no trato, às vezes nos órgãos públicos, né, quando vai denunciar. Então, só que isso a gente tem que sempre insistir e na esperança de uma mudança, né. Aqui não tem esse problema, mas a gente está falando também em transporte coletivo. Em São Paulo acontece muito isso, nos metrôs e ônibus. As mulheres que são assediadas até fisicamente. Aqui acho que não tem muito esse problema ou estiver bom até alertar, né? Sim, é. Eu até pesquisei sobre isso, porque se fosse o caso, teria que fazer um adendo na lei para colocar a conscientização dentro do ônibus. Assédio, denuncie. Só que eu conversei com o pessoal, com o pessoal que sai da escola ali, do Aderbal e tal. Mas eu acho que aqui não chega a ter uma superlotação dos ônibus para ter esse tipo de assédio. Mas fica um alerta, porque pode ser que seja em minoria e tal, assim, não é água alarmante. Mas tem que ficar em alerta e sempre informar a população que é assédio. Se sentiu desconfortável, não gostou daquilo, não ter o consentimento da mulher, configura assédio. E aqui eu acredito que a gente não tem muito esse problema por conta de não ter superlotação. Mas em São Paulo isso é muito comum. Inclusive... Mas é triste chegar a esse ponto, né? É, então, é muito... Mas enfim, mas é uma solução. É uma solução temporária, assim, até reeducar essa sociedade toda que está já nessa estrutura, uma mudança estrutural, né? Da sociedade que já está configurada no patriarcado. É difícil, até tem que educar muito os homens também. Se um homem vê o outro cometendo violência, para reprimir, para não achar a piadinha machista engraçado. E porque até que esse comportamento, além de ser ilegal, vire inadmissível socialmente. Aí a gente vai conseguir uma mudança maior. Ok, temos telefone. Alô? Alô, boa tarde. Tudo bem, Fábio? Boa tarde, tudo bem? Como a senhora está? Tudo bem, graças a Deus. Muito frio aí? Olha o friozinho. O mais, como dizia o caipira. Não está tão frio, até que está fresquinho, né? Está chovendinho também um pouco, né? Está chovendinho. É, então. Muito boa tarde. Então vamos lá. Boa tarde. Boa tarde aos convidados. Boa tarde, Milton Nery, meu querido. E eu quero dizer que, viu Milton, muito obrigada aí por você ter me atendido. Não foi muito bem o que eu queria, mas enfim, um bom começo. Obrigada, viu? Você sabe do que se trata. E quero dizer aos convidados. Só queria falar com a dona Isabel. A dona Isabel deu umas ideias importantes para mim. E a gente está até trabalhando umas ideias de cursos para os funcionários da saúde, que precisa. Muito bacana a ideia dela. E eu acho que a gente precisa. É que só não deu tempo de fazer em toda a nossa sessão, porque tinha um requerimento do Hospital Regional dos Leitos. Mas a gente vai votar em pauta isso aí. Muito importante. Obrigado pelas ideias. E a gente está à disposição. Obrigada. Então vamos que vamos, né? Temos muita coisa pela frente. Isso, tem. Nem fale. Então, vamos, quero dizer para vocês sobre a política da mulher. A mulher, desde os tempos, né? Desde os primeiros tempos, desde que a mulher foi criada, ela sempre houve essa discriminação contra ela. A mulher sempre foi passada para trás. A mulher nunca teve seus direitos, né? Então, nós, vocês políticos, né? Temos um político aí do lado. E não seria só aqui, seria em outro âmbito. Porque teria que ter políticas para que as mulheres fossem protegidas, não somente na sua integridade física, mas em todos os aspectos. As mulheres são martirizadas. As mulheres sofridas, deixando seus filhos passarem de cidade frio, fome. A mulher desempregada, a mulher que não tem vez a fala e nada. Sempre são os homens, eu já vi isso aí no nosso Senado, né? Na nossa Prefeitura, vocês vejam aí, na nossa Câmara aí, que mulher que tem. Tem a Selma e a Denise, que era suplente, já não está mais. Então, a mulher tem que ter mais a fala, a mulher tem que ter mais poder dentro da própria sociedade. E isso partiria dos políticos, né? Que fosse feita uma política voltada à mulher. Não só na integridade física. Na integridade física é muito batido. Mas e os demais desconfortos que a mulher passa no dia a dia, né? Se sabem disso, você é a moça aí, ela sabe. Ela é mulher, ela sabe. E aí ninguém se faz nada, não se fala nada. A lei Maria da Penha, no meu ponto de vista, é uma balela. Não funciona. Não funciona. Porque faz o que a sua vaga da delegacia, determina a que não pode se aproximar. Ele se aproxima. Liga na delegacia, acha, eu tenho que vir de novo, entendeu? Eu não sei. Não existe. Não existe. E esse negócio de falar que a mulher é protegida por lei, pela Maria da Penha, delegacia de mulher, isso não existe. Isso aí é fantasia, sabe? É o canto da sereia. Então eu acho que os políticos terão que ter consciência de que a mulher é filha de Deus, nós somos iguais, né? Para Deus, pelo menos, porque perante a lei diz que somos, mas não somos. Mas para Deus, nós somos iguais. E os políticos deveriam fazer uma campanha, uns projetos direcionados à mulher. O Milton aí deu uma grana, um grande passo, né? Com questão ao coletivo, de parar nos lugares, fora dos pontos. Mas isso ainda é uma agulhinha. Nós precisamos de muito ainda, tá bom? Você me desculpa a insolência, porque eu sou insolente mesmo, né? Não consigo ficar sem ser insolente. Mas muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, uma ótima tarde. Dona Isabel Bras, sempre bem-vinda aqui ao nosso programa. Faz parte da equipe aqui. Participa, né? Isso é muito importante. Participa importante. Ela falou uma coisa muito importante, que é a questão da representatividade da mulher na política, que ainda é muito pequena. No Senado, são 17% mulheres e na Câmara são 10% somente de mulheres. E as leis de mulheres, quem entende do problema da mulher é a mulher. São feitas por homens, né? Então, às vezes, é isso que é a insatisfação dela. Porque, realmente, ainda somos poucas, mas juntas conseguimos mais. É, porque tem grandes líderes... O presidente da Câmara é mulher daqui de Itapetininga, né? Já demos um... É, quer queira, pode ter errado... Tem poucas mesmo, é verdade. Porque era a Denise Selminha a doutora. Sim. E a doutora conseguiu ser presidente em uma Câmara que era muito difícil. Ela... Foi uma conquista muito grande para a nossa cidade, para as mulheres. E a doutora Maria Lúcia ser presidente da Câmara. Não quero defender aqui a presidente Dilma, mas, assim, é uma mulher que conquistou também depois de quantos anos, apesar de todos os problemas que teve, né? Com ela, tudo. Está sendo investigado ainda. Vai ter a... Tomara, né, que vença. Porque aquele maluco não dá. Você que teve nos Estados Unidos, né? Tomara que a Hillary Clinton, né, vença, porque aquele Trump sem condições. Ele é machista, homofóbico, enfim. Mas está acirrada a eleição lá. Mas ainda tem homens que representam mulheres na Câmara, que lutam pelos direitos das mulheres. Mas é importante aumentar essa representatividade. Porque tem uma lei que fala que uma porcentagem de mulheres tem que se candidatar à política. E eu já conversei com mulheres que, né, estão em partidos e muitas vezes elas estão lá para fazer a cota, mas para a eleição não. No meu partido, a maioria é mulher. Eu tenho mais mulher do que eu acho para ser candidata. Isso aí. Isso é importante. Eu tenho muito mais mulher. E isso é bom, né, porque até mesmo... É porque, como ela falou, para os partidos políticos, às vezes é um problema, porque eles não conseguem achar a cota de mulher. Eles colocam a mãe, a irmã, tudo para ser candidato para dar a cota. Para dar a cota. Para dar a cota de mulher. Mas no meu partido tem bastante e está crescendo o número de mulheres que querem entrar na política. Isso é muito importante. Ok. Telefone. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Fabio? Tudo bom, Luiz Carlos Leite? Muito boa tarde. Tudo bem, Fabio? Tudo melhor, graças a Deus, e você? Bom, Fabio, tudo legal. É um prazer estar participando na TV aí. Prazer, tudo nosso. É a TV do povo, parabéns. Muito obrigado. E boa tarde, advogada. Boa tarde. Boa tarde, Milton. Boa tarde. Milton. Então, Milton, a minha pergunta aí é uma parte para você, ok? Direcionada para você, ok? E claro que já vou iniciar com a parte que eu trabalhei muitos anos até com o seu pai, desde o tempo que o seu pai é motorista de ônibus aqui em Itapetininga, desde o tempo da São Pedro. Da idade. Seu pai é um grande motorista. Dona Romilda da São Pedro. Isso, trabalhamos juntos aí por muito tempo aí na empresa de ônibus. Você sabe que essa lei, Milton, uma parte eu vou falar para você, parabéns. Mas uma parte aí, até peço uma parte aí para o Fábio, que eu vou esticar um pouquinho só para me falar um detalhe. Infelizmente, aqui a parte da gestão, tanto faz, não só a gestão de vocês, Milton, a parte da prefeitura aí, infelizmente, deixa a desejar quando faz licitação com empresa de ônibus. Não digo a parte aí do seu Antônio, ok? Seu Antônio, um grande empresário, carregou Itapetininga praticamente quase 50 anos aí na escola. Passou a maior crise aí, passou o momento mais difícil de Itapetininga que o seu Antônio passou. Então, ok, Milton. E peço até desculpa porque eu fico assim com a escuta da televisão, então tem hora que tarda um pouquinho de eu falar. Só que, na seguinte forma, o São Antônio carregou Itapetininga durante quase 50 anos com preço de R$ 1,00, ok? Nunca penalizando, nunca reclamando. E você pode ter visão do período, como eu sempre falo para o Fábio em reportagem, eu sou daqui de Itapetinesa, no tempo de Guaida, Mirim. E o transporte aqui, você via a quantidade de passageiros que era dentro do transporte, porque eu preenchi o relatório, a gente transportava diariamente em horário quase 300 passageiros dentro do ônibus, ok? Infelizmente, quando foi na troca aí de incestão, já do período, até eu falo, foi cabo eleitoral do Fiori, a besteira que foi feita com a chegada do Luiz Paulo aqui em Itapetininga, está dando, trazendo aí a Rosa, tanto manifesto. Só que eu vou justificar um negócio para você. Essa lei que foi colocada aí, Milton, a parte, parabéns, claro, como até a advogada está aí presente, sabe, dessa lei aí, protegendo as mulheres. Só que pode ver que a empresa Rosa, ela é prestadora de serviço, como acontece na parte da saúde, que tem uma prestadora de um mau serviço aqui em Itapetininga, que quer fazer o que querem aqui em Itapetininga, e ela fica penalizando o povo e não quer prestar porque o povo paga pela passagem, que já é um absurdo esse preço de passagem aqui em Itapetininga pelo trabalho que ela presta, que lá na cobertura não tem banheiro, não tem água, nos pontos não tem cobertura. O povo ficou jogado aí praticamente, já vai fazer quatro anos, sabe, que ela presta serviço e ela faz o que quer. Inclusive, eu cheguei a trabalhar na Rosa, que eu fui até praticamente enviado pela parte de Fiore, e cinco meses de trabalho me mandaram embora, porque eu cheguei e comecei a penalizar sobre o ponto de ônibus, quando eu parava fora de ponto, entendeu? O Vitor de Tatuí me chamou e me mandou embora, você entendeu? E eles ficam ainda prestando esse mau trabalho aqui do transporte Itapetininga, sendo que a população paga essa passagem. Então, Milton, a gente pede aí, claro, agradecendo a você, porque tem muitas senhoras, famílias que estão usando o transporte, estão sendo penalizados, certo? Como eu falo, agradeço a você, mas esse é um direito e o direito de vocês, né, prestarem esse trabalho para a população. E só que tem o negócio, os motoristas que vão ser penalizados, porque eles têm medo de falar, por causa da CUT, do sindicato de Sorocaba, que vai lá no ponto e penaliza junto com o empresário. Se eles pararem fora do ponto, eles são penalizados. Isso eu falo porque eu tenho aqui mais de 15 anos de transporte urbano dentro de Itapetininga. Então, vocês precisam brigar pelos motoristas também, ok? Parabéns aí pela parte das senhoras, que a gente tem que defender. Porque eu tenho a minha mãe, tenho a minha esposa, tenho a minha irmã e tenho senhoras que eu transportava, que eu tenho grande amizade na cidade. Mas vocês precisam também ir junto à empresa fazer uma carta. Se eles penalizarem o motorista, que é pai de família, que está trabalhando, que são chamados e advertidos, que a mídia não sabe, você tem que ajudar nisso. Tá ok, Milton? Um abraço, dá um abraço no seu pai lá e em breve a gente conversa. Obrigado, Fábio. Boa tarde. Obrigado pela participação. Sempre estamos à disposição aqui. Uma ótima tarde. A participação dele é muito boa, né? Eu acho que isso que é a grande preocupação, até... Eu vi que a doutora tem uma preocupação, é com a empresa de ônibus. Mas a gente vai ficar em cima. E a gente não vai aceitar um negócio desse, né? O motorista ser penalizado por causa de cumprir uma lei. Então, a gente vai ficar em cima. Até fico triste de ouvir isso aí. Também concordo com a maioria, concordo com ele. Eu acho que foi um grande erro aí a Nossa Senhora sair, porque hoje a Rosa não tem aqueles micro-ônibus que fazia aqueles tiros curtos da Vila Regina, Vila Prado, que eu pegava muito ônibus. Depois que entrou a Rosa, eu uso o transporte público, só ando de táxi, porque fico no ponto, nunca passo um ônibus. Então, perdemos muito com isso. E eu acho que, espero, tem que melhorar esse transporte público. Já tem uma ação milionária contra a Prefeitura. Não dá para aceitar isso aí. Então, ou a Rosa melhora, ou ela acha que tem que cair fora de Itapetininga. E ali também, onde foi feito, ali, né? Onde foi o ponto ali? O terminal sem planejamento nenhum. Jogaram os ônibus no centro da cidade, sem banheiro. Então, colocaram os pontos. Estão muito ruins para a nossa cidade. A gente precisa mudar isso aí, tirar de lá e fazer um terminal de verdade, porque Itapetininga merece. Mas vocês estão ali em cima, né? Os vereadores, você ou... A gente tem uma briga aí, tem uma briga até na justiça com a Rosa, né? E, infelizmente, a gente espera que resolva. Foi parar na justiça, né? Como o salário do secretário, muitas... Como a taxa de iluminação, a gente ganhou. Eu e o Itamar fomos parar na justiça também. O plano diretor também foi parar na justiça. Então, vários assuntos que a gente foi parar discutindo na justiça. E, graças a Deus, a gente vai passando o tempo e a gente vai ganhando na justiça e vendo que a gente estava certo, do ponto de vista. E falando em mulher, né? É um desrespeito. A mulher tem que ficar no sol. Muitas estão grávidas, doentes, senhoras. Às vezes, vem para o centro para fazer compras. Então, tem que... É um respeito para a população inteira, né? Não só na questão da mulher. Mas é que a mulher é mais vulnerável a esse tipo de acontecimento. Ok. Vamos chamar o intervalo? A gente volta já já aqui com mais telescópio. Não sai daí. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Durante a vida, passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento, a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado. Além de um atendimento personalizado, pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. TWR Contabilidade. Mais de 40 anos de experiência. Profissionais experientes. Treinados continuamente. Utilizando dos mais novos recursos oferecidos pela informática. Contando com assessoria de conceituadas empresas de consultorias nacionais. Atendimento direto e pessoal. Sinônimo de qualidade. Quando o assunto é seu dinheiro. Atuação na área fiscal, contábil e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Imposto de renda de pessoa física e jurídica. Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. ITR. TWR Contabilidade. Sucesso. Crescimento. Mercado. Top of Mind Itapetininga. As empresas e marcas mais lembradas pelo Itapetiningano. Chegou o momento de premiar o seu alto nível de reconhecimento. Prepare-se. Top of Mind 2015-2016. O prêmio que lhe vem à cabeça. Encontre o caminho para seu futuro. Sua faculdade é aqui. Presente em todas as regiões do Brasil. Cursos em todas as áreas do conhecimento. Reconhecidos e com conceitos positivos no Enadmec. Infraestrutura completa e atualizada. Metodologia avançada e professores qualificados. A melhor qualidade de ensino e financiamento estudantil. Prova tradicional ou por agendamento. Siga em frente para o seu futuro. IES é o caminho para seu sucesso. Clube Recreativo Itapetiningano. Lazer. Diversão. Piscinas. Academia. Eventos sociais. Amplo espaço. Venha fazer parte desta sociedade. Campanha Sem Joia Clube Recreativo. 100 anos de tradição. Informações 3271-0241. Galera, estou com o Thiago aqui. Tem uma novidade para vocês. Em breve a Copa TVI vai começar. Fique ligado. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrin que seja uma empresa amiga da criança. Apoio a CESP. Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Vila Rosa Restaurante Rotisserie. Aberto todos os dias para almoço. Com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes. Massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados às finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar. Com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante Rotisserie. Rua Quintino Bocaiúva, 929. Centro Itapetininga. 3272-5430. Belezaria. Nós sempre damos um jeitinho. Estamos de volta aqui com o programa Telescópio na sua TVI. A TV que fala a língua e mostra a imagem de Itapê. O telefone nosso aqui é o 3527-8099. E pelo WhatsApp você pode mandar aqui suas mensagens. 981-275-467. Bom, eu pedi para o Rafael Biscuit, que está lá no Twitter, está no corte das imagens. Colocar as imagens. Onde o Padre Marcelo esteve aqui em Itapetininga. Muitos fiéis vieram de outras cidades, daqui da região. Também muitos aqui de Itapetininga. Mais um livro, livro filia, e sempre com sucesso. E um grande público presente. Apesar dele estar bastante abatido, né? Ele teve problemas com depressão, com aneroxia também nervosa. Mas está se recuperando. Aí a Tatuti, né? Foi ela que... E a rádio difusora que promoveram este... Um abraço, Tatuti. Ele nunca tinha vindo aqui, Itapetininga. Ele só passava aqui, aqui próximo. É o Geraldo. Geraldo Dinta, trabalha na prefeitura. Geraldo Carvalho. Aí todo o pessoal, ele recebeu... Tinha muita gente mesmo. Foi lá no ginásio. Uma fila grande. Uma das madres lá também. Sempre acolhendo muito bem a população. Itapetininga, olha a quadra do colégio. Fila, para ser autografado. E o Padre vem se recuperando aí, graças a Deus. Ele que foi responsável por um movimento novo na igreja, né? Ele deu uma modificada na igreja, deu uma evolucionada, por assim dizer, né? Então, aí tem outro livro que ele escreveu. Acho que tem que dar uma afastada na imagem aí. Que é sobre... Sobre gastronomia. É o outro livro que ele escreveu. Agora não me falha o nome da memória do livro. Do nome do livro. Mas é isso aí. As imagens aí do Imaculado, da Conceição. E já temos telefone aqui. Hoje eu recebo o Milton Nery e a Luciana Terra, advogada. Alô. Alô, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora, mas antes eu queria só relembrar o Milton, que outro dia eu falei com ele, através do programa do BN, a respeito do idoso que Itapetininga é acima de 65 anos que não paga o transporte coletivo. Eu como sou aposentado por idade, mas com 60 anos, eu pago ainda. E ele ficou de ver, eu não tenho acompanhado, não sei como que andam os trâmites que ele falou que ia verificar. Mas, só para lembrar, só para um adendo, a minha pergunta é para a advogada Luciana. Como o Estatuto do Idoso, ele é uma lei federal, pode o município, como transgredir a lei federal, se no Estatuto do Idoso é 60 anos, e a Itapetininga coloca em todas as outras cidades, é 60 anos, Sorocaba e, enfim, em outros lugares, acima de 60 anos. E para Itapetininga é 65 anos. Eu queria saber se pode, o município, se não gredir uma lei federal. Então, o Estatuto do Idoso, ele é, o idoso é considerado acima de 60 anos. Só que o que precisaria ver, nesse caso de transporte público, se é, porque na Constituição tem algumas matérias que quem faz a legislação é Estado e município. Precisaria ver se no transporte, se for o município, isso é constitucional, o município que regulamenta isso. Se for a lei federal referente ao transporte, aí teria que ser 60 anos. É que precisaria ver como está a lei no município, tudo é analisado certinho para a gente poder ter uma conclusão sobre isso. Porque a União não faz a legislação de todas as matérias federativas, porque isso demandaria muito, né, o Brasil é muito grande para legislar em tudo. Então, tem algumas matérias específicas que cabem aos Estados e municípios regulamentários. Ah, tá. Ok, mais alguma pergunta? Então, e o Milton, ele pode responder se conquistar o andamento disso daí que ele ficou de verificar? Pode responder. Eu fiz uma moção de apelo para a Prefeitura pedindo para os 60 anos, porque quem tem que fazer, eu já até falei com ela... Está muito baixo, eu não estou te ouvindo, ó. Quem tem que fazer... Então, eu fiz uma moção de apelo para o senhor prefeito, porque quem tem que fazer é o prefeito. A Prefeitura tem que fazer e mandar para a Câmara. Até mesmo nesse projeto, a gente já colocou já para ajudar que, e não é só as mulheres que podem ser fora do ponto. Idosos também, a partir de 60 anos. A gente já fez... Idosos, homem ou mulher. Homem ou mulher, 60 anos. Podem ser fora do ponto. Acho que isso é importante. Agora, tem uma conversa do prefeito com a Rosa. Eu acho que tem que chegar, acho que a Prefeitura tem que mandar esse projeto para a Câmara Municipal para ser votado, que é muito importante. Acho que é muito importante, como ela falou, muita cidade é 60 anos e Itapeníngua é 65. Então, precisa, é 60 anos. A gente está fazendo a pressão, fiz uma moção, requerimento, pedi, fui pessoalmente falar com o prefeito, agora ele tem que dar uma resposta para a Câmara Municipal, que está vencendo o prazo dele aí, para dar essa resposta. Todo esse processo. Tem toda a documentação. Mas eu acho que tem que fazer, estou com ela também. Acho que é muito importante para a nossa cidade. Se todas as cidades é assim, por que a gente não pode ser? A gente precisa olhar para as mulheres e para os idosos também. Ok, Regina, muito obrigado. Qual bairro a senhora? Fala. Eu posso fazer mais uma outra pergunta? Pode, claro. Deve. Então, com relação ao transporte aqui de Itapetininga, com relação à nossa senhora Aparecida, por exemplo, que nem ele sempre está batendo na tecla de um real, que era um real e o ônibus andava superlotado, isso aqui, etc. Mas as condições do ônibus, ele não podia transportar de graça, porque as condições dos ônibus, que eu sou usuária de transporte coletivo, tem 10 anos que eu uso o transporte coletivo aqui em Itapetininga, que tem 11 que eu moro aqui. Então, acontece o seguinte, eu vi o teto, eu olhava para o céu, o banco não tinha banco, não tinha assoalho, sabe? Eu andava um quilômetro, eu quebrava. Então, eu não tinha condições de uso os ônibus daqui, da nossa senhora Aparecida. Então, eu tinha que transportar de graça. Um real estava até caro pelas condições dos ônibus. Então, eu preciso verificar isso aí também. Não que a Rosa esteja de 100%. Não, a Rosa está totalmente errada, concordo com ele. Não cumpriu o que estava em contrato das coberturas de pontos de ônibus, os horários. É uma hora para o Jardim Fogaz, por exemplo, a cada um 50 minutos, 40 minutos, quando não atrasa. Então, está realmente precário a Rosa. Mas o ônibus em si, as condições do ônibus em si, é excelente. Com relação à Aparecida. Então, nesse ponto, tem que ter as comparações. Porque se fossem as condições do mesmo ônibus, da Rosa, com a Aparecida na época, aí tudo bem. Poderia discutir, brigar e tudo bem. Mas eu acho que não. Acho que tem que rever isso daí, os conceitos de qualidade. Ok, muito obrigado. Que bairro que a senhora fala, dona Vizinha? Não, é só isso. Muito obrigada. Qual bairro que a senhora fala? É Jardim Fogaz. Jardim Fogaz, um abraço aí. Um abraço. Muito tudo de bom aí para a senhora. Obrigada, tchau, tchau. Ela falou, foi correto. A qualidade do ônibus era muito ruim. O que trocou? Agora a qualidade do ônibus é bom, mas não é eficiente. Era mais eficiente que a Rosa, a Nossa Senhora Aparecida, mas os ônibus eram de péssima qualidade. Então, trocou. E nessa aí, eu vejo o povo preferia que fosse mais eficiente do que a qualidade. Mas era para discutir na época isso aí. Porque a empresa Nossa Senhora Aparecida, não estou defendendo ela, mas o que que tinha? Era muito barato, mas tinha a menor tarifa de transporte público do estado de São Paulo. Mas devido ao concorrente também. E concorrente com o TAC. Então, para ela, a situação era difícil. Era para ter uma conversa entre a Prefeitura e a Nossa Senhora Aparecida, antes de tomar essa decisão. Hoje, infelizmente, o ônibus são novos, são bons, mas não é eficiente. A gente sabe disso. Muitas reclamações do ônibus. Gente que perde serviço. Doméstico de Vila Mazém me ligou. É tanta reclamação que tem no tabãozinho mesmo. Eu recebi uma carta do senhor falando do ônibus. Então, é ruim. Para ir naquele terminal antigamente e você era mais eficiente. Ele fazia o trajeto. Agora, para um tempão ali. Você perde um tempão parado o ônibus no terminal. Então, é tudo para ser discutido. Hoje, quem perdeu, acho que foi Itaputininga, nesse transporte público. E podia ter sido melhor. Podia ter melhorado a qualidade da Nossa Senhora Aparecida e ficado. Porque a Rosa, às vezes, reclama, mas ela veio aqui. Ela andou no ônibus da Nossa Senhora Aparecida. Então, ela não tem como reclamar agora, falar que não sabia de nada. Porque ela andou, ela andou no micro-ônibus. Ela sabia como era o sistema. Ela sabia que tinha ataques. Ela sabia. Ela veio aqui. Ela não pegou aqui. Participou da licitação. Ela conheceu todo o transporte público. E ela veio, então, ela veio sabendo o que estava acontecendo. Mas eu acho que não vai bem a Rosa. A gente tem problema gravíssimo no transporte público. E eu acho que ou ela muda, ou ela devia deixar para outra, fazer uma nova licitação. Ok. Lucera, você morou um tempo na Califórnia para fazer curso lá? É, eu fiz um curso em Stanford sobre direitos humanos das mulheres. E Stanford fica, é uma faculdade que fica na Califórnia, em Los Angeles? É, a faculdade fica ali. E o curso, eu fui, na verdade, o curso é online e eu fui para conhecer depois. Ah, você fez online e foi lá. E quanto tempo que você ficou lá? É, eu só fui para passeio mesmo. O que você sentiu lá? Mas o curso tem, foi a duração longa, de quatro meses. Foi um curso pesado, inteiro em inglês. E até tem uma, a Jaqueline Pitangui, que é uma, ela tem uma ONG no Rio de Janeiro, ela tem uma fala no curso também. Certo. Falando sobre a Lei Maria da Penha, que é considerada uma das três mais avançadas do mundo. Do mundo, olha só. E você sentiu, nesse estudo, que os Estados Unidos estão mais avançados que a gente, em muitos aspectos? Então, é, eu também tive, o ano passado, eu fui viajar, fui para a Europa também. E, assim, esse sistema patriarcal, machista, é no mundo inteiro, assim. Só que alguns, eles têm mais proteção e respeitam mais as mulheres. Então, é isso que eles ganham. Que nem em Londres, o metrô de Londres é uma coisa inacreditável, tanto que funciona, assim. Ele tem muitas indicações, respeitam idoso, mulher. Então, não tem essa cultura aqui no Brasil. É muito assim, ah, mulher é latina, né? Até quando você sai fora, latina. Porque é a imagem que é vendida do Brasil lá fora. Quando o estrangeiro vem para cá, a primeira coisa que levam ele é numa escola de samba, onde tem mulata rebolando, né? Acho que não leva o baile funk. É, então, é sempre a mulher, né? Então, até a mulher latina fora tem um, né? Uma, uma, uma outra visão. Porque é a imagem que transporta para lá. Que o samba, que toda mulher samba. Eu, por exemplo, não samba. Entendeu? Então... Vitor samba, Vitor. Mas ainda nos Estados Unidos tem até um documentário que fala que tem nas universidades muitos casos de estupro. Porque lá tem aquelas fraternidades, né? De esportes. Então, aí tem as festas das fraternidades. Nessas festas as mulheres são abusadas. E, então, lá também é uma luta, né? Na questão da violência contra a mulher. Então, isso está espalhado no mundo. É que, às vezes, a punição é mais rápida, né? Mais eficaz. Mas ainda nas universidades, muitos poucos foram punidos. Teve em Stanford, em Berkeley também. Os Estados Unidos é complexo porque as leis são muito diferentes, né? De um Estado para o outro. O Estado tem outro sistema legítimo. E essa leição aí vai ser também uma histórica. se a Hillary ganhar, né? É, porque tem o Trump, ela e o Bernie, né? É. E, assim, o Trump, ele é super homofóbico, machista. Deu várias declarações polêmicas aí. E a Hillary pode ser uma boa opção até pela questão da representatividade da mulher, né? Imagina uma mulher presidente da... É, poderosa economicamente menina. A Alemanha também tem... Tem a Angela Merkel. É porque, outra coisa que tem que pontuar também, que não adianta ter a representatividade da figura da mulher. Mas, por exemplo, aqui no Brasil tivemos uma presidente mulher, mas que não representou os interesses das mulheres. Ah, se não é só porque é mulher que está lá que vai... É, que vai... Entendeu? Assim, isso já foi ótimo. Mas ela ainda deixou a desejar nas políticas para as mulheres. Apesar que no ano... Em 2015 foi sancionada a lei do feminicídio. Foi sancionada até no dia 8 de março. Que é a lei que fala sobre o homicídio contra a mulher. Pela condição de ser mulher ou em condição de violência doméstica. Isso foi um avanço, porque... Simbolicamente falando. Porque na prática a gente já tem o crime de homicídio e qualificar. Só que você dando nome ao problema, você consegue pontuar, né? Então, se tem um feminicídio, um homicídio específico contra a mulher, então, isso foi um avanço. Mas ainda tem muita coisa que deixou de ser feita e que poderia ter sido feito aí por ser mulher, né? E, às vezes, tem mulher que não representa os interesses das mulheres. Então, tem tudo isso que tem que ser levado em conta. Aqui temos a Delegacia da Mulher, muito bem representada pela doutora Leila Tardelli. E ela também é muito importante, né? Não, doutora Leila, eu sempre que eu preciso, eu converso, ela sempre é aberta, sugestões... Ela sempre atendeu a gente também. É, chega muito, né? Pra mim, por conta da rede de enfrentamento de violência que eu atuo, e eu também faço parte da Comissão de Direitos Humanos da OB daqui. Então, chega muito relato, assim, né? Porque... Por estar nos órgãos de proteção. E, às vezes, mulher ir lá, não conseguir fazer boleto de ocorrência, ou é maltratado. Aí, eu pego, vou lá, sento com a Leila, falo, né? Olha o que aconteceu e tal. Até uma vez, eu fui... Eu sugeri pra que fosse feita uma capacitação lá sobre a escuta qualificada, que é o acolhimento, né? Porque a porta de entrada pra mulher que sofre violência é a Delegacia. É o primeiro lugar que ela vai. Se ela é mal atendida ali, ela nunca mais... Ah, porque já tá, já falei de desagilizada, né? Ela vai lá... Mas a Leila sempre, ela escuta, ela reconhece, às vezes, fala, não, é realmente... E, uma vez, até, ela deixou que eu, uma assistente social, uma psicóloga, nós fôssemos até a Delegacia conversar com as funcionárias, explicar e falar sobre o acolhimento, como deve funcionar. Então, tem que ir fazendo esse tipo de... Porque não adianta reclamar, né? Quem é autoridade, assim, quem tem função pública na sociedade tem que ir lá e saber o que tá acontecendo. Porque, também, ela é uma delegada, tem que gerir a delegacia inteira. Também não é fácil. Muita gente reclama, mas também não faz alguma coisa pra mudar. E ela aceitou essa sugestão, a gente foi lá, conversou. É porque, assim, quem faz faculdade de Direito faz muito estágio. Às vezes, a rotatividade estagiária é grande, né? Então, isso aí, isso acaba... Não pega o perfil do lugar, né? Então, isso, às vezes, tem essas reclamações, mas sempre a doutora Leila está aberta e conversa. Até teve reunião na Comissão de Direitos Humanos com o doutor Reger, né? Sim. Que é o presidente e algumas questões eu levei pra ele. Ele já ia falar no Conselho de Segurança. Porque é pra gente tentar, por políticas públicas, mudar esse comportamento. Direitos Humanos, daí, engloba tudo. Não só da mulher, daí. Não, é, não. Engloba tudo. Todos vulneráveis socialmente. E tem que ter problemas relacionados aos Direitos Humanos? Ou como que você trabalha em relação a isso? Não, tem violação de Direitos Humanos. Às vezes, na delegacia, quando uma pessoa é homem preso, às vezes, apanha, é maltratado também. Isso é uma violação de Direitos Humanos. Na saúde, nós temos uma violação de Direitos Humanos, né? Com a questão do atendimento à saúde. Então, tem vários pontos, assim, que são violados. Que Direitos Humanos, o quê? É aquele direito básico à saúde e educação. Que saúde, educação e integridade. E se houve muita gente que critica, fala, ah, Direitos Humanos, pra defender, defender preso, que vocês já são bandidos. Mas não é, não é, não é por aí, né? É muito distorcida essa... Porque, assim, tem que ver que a sociedade inteira é responsável por indivíduos. Se a sociedade errou, se chegou no judiciário, é porque... Todo mundo já errou desde a educação, por exemplo, menor em frator. Se chegou no judiciário, é porque já não teve educação, não teve escola, não teve saúde, não teve pai, não teve mãe, pai tá preso, mãe tá preso. Então, a questão de Direitos Humanos é que você olha de uma forma global. e não aquele problema específico. Óbvio que tem os que são, né, reincidentes, enfim. Mas tem que, por exemplo, falam que bandido bom é um bandido morto. Eu não concordo. Tem que pagar por aquilo, mas que seja uma pena. Tem o direito à defesa, né, enfim. É complexo, né? A discussão é bem... Mas também acho que tem que ter Direitos Humanos, porque senão seria uma barbárie, né? É, não, você não pode defender uma barbárie com outra barbárie, entendeu? Então, tem que prender, sim. Errou, vai prender, vai pagar, mas que seja, né, na forma que está na legislação. Nós temos uma... O Código Penal, Processual Penal, é um dos maiores que tem, né, que legisla tudo isso. Então, tem um trâmite, tem o direito à defesa. O Brasil, na Constituição Federal, já é... Ele é vedado. É pena física, castigo corporal, trabalho forçado. Então... E a gente teve, só para encerrar essa parte aqui, a gente teve agora a notícia em São Paulo, daquela marca famosa, acho que é Brooksfield, uma marca que fica caríssima. Situação que estavam os trabalhadores lá... De trabalho escravo. De trabalho escravo. Isso, Direitos Humanos, vai lá e... É uma violação. Por isso que é importante. É, uma violação aqui. É uma violação ao direito do trabalho. Escravo, praticamente, né? Escravo, né? A dignidade da pessoa humana. A gente tem que olhar o indivíduo como... Com a dignidade integral dele. Não só no mercado de trabalho, o que ele vai produzir, enfim. Então, falam assim, ah, o povo dos Direitos Humanos. Não é Direitos Humanos, é Direitos da coletividade que defende, entendeu? Não é defender bandido, nem nada nesse sentido. É questão de defender a coletividade para viver numa sociedade em harmonia. Harmonia também tem problema. Para que todos sejam respeitados, não só ele. Hoje é ele, amanhã pode ser um parênteses. Mas você vê a ganância, né, do capitalismo, que ponto que chega. Porque essas marcas vendem bastante, que preços caríssimos. Aquela é uma das maiores do mundo e o dono é um dos maiores, mais ricos do mundo também. Que é a Zara, teve problema já. Isso é incabível, né? No dia de hoje. No dia de hoje. É o Ministério Público do Trabalho que deve estar em cima dessa questão. Porque ainda tem várias frentes do Ministério Público do Trabalho que eles vão em fazendas. Eles pegam todos esses focos de trabalho escravo que ainda existe muito no Brasil. Inclusive, trabalho infantil, né? Ok. Vou pedir para o Rafael colocar para a gente as imagens do tempo. Vou mostrar aí como é que está a imagem aí do tempo. Pô, essa aí é da Vila Bart, tempo fria que está hoje, bastante nublado. E parece que vai continuar assim. O céu bastante nublado mesmo. Temperatura está na faixa... Está frio, nem para você esse horário aí. 13 graus, é isso? Ou está atrasado aqui o celular? Acho que está mais que 13 graus agora. Ah, não. 21. 21 graus. Acho que está meio alta a temperatura para 21 graus, hein? Mas, enfim, com trovoadas hoje, vai estar chovendo a tarde inteira. Hoje, o dia inteiro vai chover. Muito obrigado aí ao Biscuit pelas imagens aí do tempo. Ok? Bom, vamos falar um pouco da sessão de ontem? Segunda-feira. Desculpa, hoje é quarta-feira já. Passa rápido, né? Segunda-feira, como é que foi a sessão? O que foi discutido lá? Foi tranquilo, teve várias discussões, tem vários projetos, né? Um dos projetos... Um projeto é extinguindo alguns cargos na Câmara Municipal. Orientação do Tribunal de Contas, né? E também teve um projeto que foi pedido vista. Um projeto que o Tribunal de Contas também determina aí para a Câmara Municipal que assessor de vereador tenha que ter curso superior. Então, na próxima gestão, o assessor do vereador tem que ter curso superior. uma exigência aí do Tribunal de Contas, que já vem apontando a tempo para a Câmara Municipal. Agora determinou, a Câmara vai ter que aceitar. Então, já está para votar. Então, até o final, até dezembro, vai ser votado esse projeto. E na próxima legislação, aí vai ter que ter curso superior o assessor do vereador. E ele vai ter que ter já o curso ou pode estar... Não, tem que ter. Tem que estar formado já. Tem que estar formado. Você acha bom isso, Vitor? É muito polêmico, né? Porque, às vezes, tem... Tem muitas pessoas que questionam por que o vereador não tem que ter curso também, entendeu? Eu conheço o vereador, por exemplo, eu conheço o Luciano do Fernandinho. Ele não tem curso superior, mas é um excelente assessor. Eu vejo o trabalho dele, é magnífico na Câmara Municipal. Mas é uma exigência do Tribunal de Contas. Então, fica difícil a gente questionar e querer ir contra. Mas a Câmara Municipal vai ter que tomar essa decisão e vai colocar para votar esse projeto. Deve passar, porque é o Tribunal de Contas que está determinando. E na próxima, aí, o vereador tem que ter... O seu assessor vai ter que ter o curso superior. E caso, por exemplo, de político, não só vereador, mas tem o caso do Tirica, por exemplo. Eu não sei se ele é analfabeto ou semi-analfabeto, mas ele conseguiu entrar. Você acha que deve ter um preparo, pelo menos? É difícil porque é o voto. É o povo que escolhe. Não importa a pessoa. Então, ele ganha pelo voto. Então, é difícil. É difícil você colocar algum empecilho nisso aí. Porque é o voto, é o povo que escolhe. O povo sabe quem é o candidato, se ele tem curso superior, se ele não tem. Então, é pelo voto. E o povo que tem que... Você acha também isso que é o povo que tem que... É, se é voto, né? É eleição democrática, então é o povo que escolheu. Mas é complicado, porque se a pessoa não tem uma noção de leitura, e com tanto curso que existe hoje, aí, com tanta gente que está fazendo o curso de EJA, dinheiro que Irica tem, por exemplo, não fazer um curso, pelo menos, fundamental, né? Mas, enfim. Mas é uma democracia, sim, né? Uma democracia. Também teve um requerimento também que o Itamar apresentando, também foi bastante discutido, sobre o hospital regional, a gente pedindo aí 12 leitos. O Itamar já conversou com o prefeito e foi conversou com o Fábio Nascimento, que colocou já a quantia que precisa para fazer mais 12 leitos. É o espaço que a gente tem para hoje, é aumentar mais 12 leitos, o hospital regional. E estava bem conversado, adiantado a conversa com o executivo, mas a gente colocou para a gente oficializar esse pedido da Câmara Municipal, que é muito importante. A gente sabe que o hospital regional, com esse frio, está lotado. A semana passada, tinha 30 pessoas internadas no pronto-socorro, porque os 112 leitos que tem hoje, estava lotado. Então, a gente passa por um problema muito grande na nossa cidade, de estrutura. Não tem estrutura à saúde de Itapetininga. Então, aí fica difícil. Fiz uma visita no posto de saúde do Bela Vista, só para dar um exemplo a você. E falei, né, que vai vir mais médicos para o posto. Estava comentando com a moça, falou, mas não pode vir três médicos de uma vez só, ou dois, porque não tem espaço nem para atender. Cabe mal uma pessoa deitada para atender no posto do Bela Vista. O posto do Bela Vista cresceu muito naquela região, com o Cambuí. Acho que tem mais de mil casas. Parque São Bento. Então, cresceu muito aquela área. E o posto de saúde é de 20, 30 anos atrás. Então, é para você ver como que as coisas acontecem. Então, a gente precisa começar a trabalhar aí para aumentar a estrutura de Itapetininga. Nós não temos hoje como hospital regional. E não adianta a gente ficar chorando leite derramado. Um erro muito gravíssimo no passado, ter passado o hospital regional. Mas agora a gente tem que resolver e correr atrás. Ok. Conversando aqui com o vereador Milton Nery e com a advogada Luciana Terra, a gente vai para um rápido intervalo. A gente já volta. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado. Além de um atendimento personalizado, pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Sucesso. Crescimento. Mercado. Top of Mind Itapetininga. As empresas e marcas mais lembradas pelo Itapetiningano. Chegou o momento de premiar o seu alto nível de reconhecimento. Prepare-se. Top of Mind 2015-2016. O prêmio que lhe vem à cabeça. Encontre o caminho para seu futuro. Sua faculdade é aqui. Presente em todas as regiões do Brasil. Cursos em todas as áreas do conhecimento. Reconhecidos e com conceitos positivos no Enadmec. Infraestrutura completa e atualizada. Metodologia avançada e professores qualificados. A melhor qualidade de ensino e financiamento estudantil. Prova tradicional ou por agendamento. Siga em frente para o seu futuro. IES é o caminho para seu sucesso. Entre na guerra contra o Aedes aegypti. Ele é o causador da dengue e da encefalia. O mosquito poderá estar na sua casa ou no seu quintal. Gestantes devem se precaver usando continuamente roupas de proteção ou repelentes específicos. Não dê tréguas. Vamos combater e vencer o Aedes aegypti e o zikavírus. Se o agente sanitário bater em sua casa, dê-lhe as boas-vindas e ajude-o no combate ao mosquito e suas armas. Colaboração Grupão. Clube Recreativo Itapetiringano Lazer Diversão Piscinas Academia Eventos sociais Amplo espaço Venha fazer parte desta sociedade. Campanha Sem Joia Clube Recreativo 100 anos de tradição Informações 3271-0241 Galera, estou com o Thiago aqui e tenho uma novidade para vocês. Em breve a Copa TVI vai começar. Fique ligado. O Arraiá da Parioca São Paulo Apóstolo vem aí. De 29 de junho a 3 de julho. Santa Missa, comida da boa e a tradicional quadril não pode fartar. Sua família não pode ficar de fora. Vem! Apoio TV Itapê Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrin que seja uma empresa amiga da criança. Apoio Acesp. Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. A Cantina Castellamari traz para você a novidade da temporada. O Dinner Espetiari 2016. Reserve já uma mesa para você e sua família. Não deixe de aproveitar. Cantina Castellamari. Itapetininga. Vila Rosa Restaurante Rotisserie. Aberto todos os dias para almoço. Com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes. Massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados às finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar. Com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante Rotisserie. Rua Quintino Bocaiúva 929. Centro Itapetininga. 3272-5430. Estamos de volta aqui com o programa Telescópio ao Vivo na sua TVI. Agora são 13 horas e 42 minutos. Estou conversando aqui com a Luciana Terra e com o Milton Neri. Luciana Terra, advogado. O Milton Neri, vereador aqui em Itapetininga. Vamos falar um pouco como é que ficou ali a situação do salário dos secretários municipais. Ontem fui até São Paulo, assisti o julgamento. E essa aí é uma luta antiga. Foi quando aconteceu a eleição. Quero explicar bem que a gente, o que a gente entrou na justiça é que foi feito de uma forma errada. Não pode. A gente nem entrou na questão do merecimento, nem do alto. A gente entrou que foi feito da forma errada. Que acabou a eleição de 2012, foi feito o projeto e passou na Câmara Municipal dando aumento do salário do secretário. Por que foi feito de uma forma errada? Porque a lei orgânica do município fala que tem que ser 90 dias antes da eleição. Ontem mesmo foi até mesmo uma lição para todos nós, políticos, para a gente seguir a regra aí, seguir a lei. Senão depois tem problemas. Então, ontem, até como, acho que foi o desembargador que falou na hora lá da audiência, do julgamento, que ele falou que foi feito de forma errada e em vários sentidos. Porque esse projeto tem que ser colocado antes da eleição e tinha que ser feito pela Câmara Municipal, pela mesa da Câmara. A mesa que tinha que ser autor do projeto e a mesa não foi. Do modo que foi feito? Do modo que foi feito foi todo errado. Tinha até dois suplentes que eram autor do projeto. Então, isso foi totalmente errado. A gente entrou na justiça, tinha certeza que ia ganhar. Ganhamos aqui em primeira instância e ontem foi, vencemos aí na segunda instância. Assistiu o julgamento e agora, no meu entender, acho que deve voltar e deve notificar a prefeitura e deve voltar a seis mil reais como era antigamente. Não tem diferença de salário da saúde, para a educação? É igual. Não, o salário é igual. O secretário para todo secretário é igual. Até mesmo porque é pensado nisso, que já foi discutido isso também, porque um médico, ele não vai assumir um cargo por seis mil reais, né? Já foi discutido isso também, mas enfim, a gente estava certo no conceito, foi uma luta há muito tempo e a gente estava certo que a forma que foi feita foi totalmente da forma errada. Se quiser fazer alguma coisa, mexer, tem que ser antes, 90 dias antes da eleição. Como às vezes tem pessoas colocando no Facebook aí do aumento do salário lá dos vereadores. ele pode ser ilegal, mas ele não foi irregular, porque ele foi feito 90 antes, antes, dia da eleição. Entendeu? Estou nem defendendo, até votei contra, mas é deixar bem claro que tem várias formas de fazer. Esse foi totalmente irregular, inconstitucional. A gente venceu ontem e deve voltar. Deve ter problemas para frente quem assumir a prefeitura? Pode ter, porque vai ser alguém difícil se arrumar uma pessoa técnica, acho que vai largar o seu fazer para assumir para esse salário. Mas o que é real, Itatuí, a nossa região, Itatuí é nove mil o salário do secretário. Até a última vez que eu vi era nove mil e pouco, era o salário do secretário. Agora aqui vai ser seis mil, mas foi feito de uma forma errada. Agora futuramente pode ser que tenha um aumento, mas de forma... De forma correta. De forma correta. E a gente sabe, do jeito que está a política, está difícil você dar aumento para alguém, a população vai contra e está certo também, eu também acho. E na minha opinião também foi um aumento abusivo, podia ser até menos, mas também no prazo. Então é para ser discutido. Era seis mil, foi para quinze? Foi para doze. Doze? Doze. Doze mil isto? Doze mil. Mas era seis mil mesmo? Era seis mil e foi para doze. É, foi mais que o... Dobrou, né? Praticamente. Dobrou, dobrou. Agora, quem recebeu aqueles salários não tem problema. Aí tem aí problema. Há uma discussão ainda. Ah, é? Há uma discussão ainda aí para devolver o dinheiro. Há uma discussão. Para devolver o dinheiro. É. Nossa, mas aí é complexo também, não? É complexo. É complexo porque tem alguém que... Quem fez a lei, quem é responsável, entendeu? Quem sancionou a lei, quem foi... Então tem tudo isso. Porque tem as pessoas responsáveis, né? Porque o secretário fala, não, eu já entrei, já era esse salário, eu não tenho nada a ver com isso. Então tem várias formas, vai longe essa discussão. Mas é, ontem, em segunda instância, a gente já ganhou e deve abaixar o salário aí do secretário. Lucena, para quem quiser a mulher ou também em relação aos direitos humanos fazer alguma denúncia, hoje tem a denúncia que já faz um tempo anônima, né? Como é que ela deve proceder? Quando é violação de direito da mulher, violência doméstica, violência, tudo, alguma denúncia, a denúncia é anônima e o número é 180. 180. E quando é idoso e criança, menor, adolescente, é diz que sempre que você faz a denúncia, essa denúncia vai para... Era uma central em Brasília que envia para a polícia civil daqui, conselho tutelar, e que vão apurar para daí dar seguimento ou não para o inquérito policial. Então é o 180 para a mulher e diz que 100 para criança e idoso. O pessoal pode ligar sem medo, né? Pode ligar porque a ligação é anônima, não precisa se identificar. Então ouviu... Às vezes tem vizinho, né, que briga muito entre quatro paredes. Aí a pessoa, né, às vezes tem vários casos, até apareceu dias um cara nos Estados Unidos que morava com 12 meninas, espancava as 12. Você acha que o vizinho às vezes ouve e fala, ah, mas não sei, mas mesmo que não saiba, não tem problema em denunciar. Se não for nada, ótimo, entendeu? Mas se for, você está prevenindo ali um crime muito maior. Sabe, até voltando no salário secretário, às vezes que revolta até as pessoas, até o funcionário público, que o auxiliar de educação tem pessoas que ganham 900 reais, defasado o salário do funcionário público. 900 reais é um salário de... Aqui está a tringa, um auxiliar de educação, ficar com uma sala cheia, trabalhar por 900 reais. Então, e a gente perde para São Miguel, Angatuba, todas essas cidades da nossa região, ela tem o piso salarial maior que o nosso. Tem muita gente ganhando 900 reais na prefeitura. E como a dona Isabel falou, pediu para mim fazer um requerimento, curso, reciclagem, a gente precisa investir mais no funcionário público. É isso que causa a revolta toda até do salário. Então precisa ser arrumado isso. É uma luta minha. É sempre, eu falo para os funcionários públicos, tem que lutar, tem que melhorar, tem que mudar o piso. Não precisamos mais de plano de carreira. Uns planos de carreira, ele gastou um milhão e meio, uma coisa triste. O dinheiro foi para o ralo, não apareceu esse plano de carreira. Mudou de prefeito, sumiu o plano de carreira de lá. Então... O plano de carreira seria... O plano de carreira para o funcionário. Começou a ser discutido. Então, a gente... Foi gasto um milhão nisso? Mais um milhão. Já foi feito por prefeito anterior, então a gente não precisa de plano de carreira. A gente precisa de um prefeito ter a peito e mudar o salário base. Primeira coisa, primeiro salário, eu acho que tem que mudar. Um trabalho de quatro anos dá para mudar daqueles primeiros que ganham 900 reais. Mudar o piso. E depois, cada ano, vai mudando o piso de cada professor. Porque não dá para ficar... 900 reais é salário... Não é digno. Não é, não dá, não dá para... É um salário mínimo. E o professor... A gente escutou muita conversa que nenhum funcionário público ia ganhar menos de mil reais. Mas o salário é a base. É 900 reais. Ganha menos que mil. Então, não tem. Depois o outro é comprimento. O cartão de alimentação não tem nada a ver. Então, precisa ser mudado. Precisa ter peito. E tem um estudo. Eu vi o doutor Antônio, fez um estudo até com o auxiliar de educação. Ele até consegue fazer esse aumento. Mas, infelizmente, ele entrou aí na época... Na crise. É, da eleitoral. Aí já não pode fazer mais. Não pode fazer convênio. Tem muitas coisas que não pode fazer. Mas eu acho que futuramente tem que mexer aí no salário. A primeira coisa que tem que fazer é mexer. E não precisa mexer. Vai mexendo aí. Fazer uma grada aí que vai mexendo com os mais que ganham menos. Que ganham menos depois. Para todo o pessoal que dá essa tranquilidade. Porque o que ganha... Dá tranquilidade para todo o funcionário público. Também precisa mexer. Plano de carreira. Eu espero que ninguém apareça mais com plano de carreira. Com milhão, milhão e meio. E o funcionário público fica aí. As pessoas ganham esse dinheiro. Vão embora de Itapetininga. E os funcionários ficam aí na mesma coisa. Então, precisa melhorar muito. Não dá para ver um auxiliar de educação ganhando 900 reais. De jeito nenhum. O professor está quanto? O que está começando parece que é mil e duzentos. É muito pouco. É muito pouco para o professor que está começando. O piso do professor que está começando. É muito pouco. Professor, é... Bom, isso aí é muito triste. Tanto no municipal como no estadual, o professor está uma defasagem absurda. Enfim. A gente sabe que as limitações são grandes na prefeitura. Mas chegou a hora de mudar. E quem ganha 900, fazer um estudo, pelo menos, mil e cento e cinquenta para começar. Depois ir mudando. Porque desde mil e cento e cinquenta já chega perto do professor. Ir mudando aí, é ir mudando com o tempo. Com esses quatro anos, dá para fazer um planejamento e ir mudando o piso de cada categoria. Ir muda três, quatro categorias. Depois muda três, quatro no próximo ano. E passar isso para o funcionário que é importante. É, só para encerrar aqui o assunto do salário dos secretários. Por exemplo, o médico não vai trabalhar mesmo por seis mil. É, não vai. Eles não vão porque eles ganham muito mais em consultórios e os hospitais. Mas ele não precisa ser médico para trabalhar na secretaria da saúde. É, o Fábio está trabalhando. A gente sabe que ele encontrou uma dificuldade muito grande. O Fábio é um funcionário público. Mas é da saúde. É da saúde. Conhece bastante coisa. E está tentando aí fazer. A gente sabe. Eu fui no posto da Vila Rio Branco na sexta-feira e cheguei lá. Tinha três médicos atendendo no pronto-atendimento. Fiquei muito feliz. Porque a gente passou um momento muito difícil no posto de saúde da Vila Rio Branco. Sem médico, muito tempo. E eu fiquei muito feliz que voltou o doutor Hidgar. Lá foi uma luta. Mas foi uma conquista. O doutor Hidgar que conhece toda aquela região, sabe. Conhece o povo de lá. Está atendendo. Tem uma grande chance do doutor Marcelo atender duas vezes por semana no pronto-atendimento. Isso é uma conquista. Porque ficou... Não está bom. A saúde está muito ruim. Mas também já não está... A gente não corre mais o risco de ficar aquele colapso. Quando o Instituto rompeu com o Instituto Vida. Ficou todo sem médico. Ficou aquela bagunça total. Então o Fábio está tentando colocar a casa em ordem. Que não é uma missão fácil. Pergunte para o médico se quer ser secretário da saúde. Ninguém quer. Ninguém quer. Sabe que é bucha. É muito difícil. Alô? Alô? Boa tarde. Fábio. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem, Fábio. Desculpa atrapalhar novamente. Imagina. Eu vou fazer uma correção aí que tem os amigos da empresa. Eu conheci a empresa, não. Motoristas. Até ligaram para mim. Eu vou fazer uma correção, Fábio. Até com o Milton aí. Ok. Sobre a parte do transporte. Ok? Eu acho que a gente tem que debater. Porque esse daí é o direito da população. O direito do cidadão. O direito do idoso. E parabéns para a dona Regina. Também para a dona Regina. Dona Regina, eu não quis puxar farinha a parte do seu Antônio. Mas desculpa. É como eu citei para a senhora. São quase 50 anos de transporte. Ele transportou a população por um real. Só que nesse detalhe, seu Antônio nunca teve pendente quase de estar lá na porta da prefeitura pedindo verbas. Eu sou funcionário. Eu não sou parente dele. Eu fui funcionário. Eu agradeço até pelo período que eu fui funcionário. Porque eu já estive várias vezes na prefeitura. Já encontrei com a parte da Rosa dia e noite pedindo 14 milhões para a prefeitura. Sendo que nem a prefeitura, nem o cidadão tem que... Já está pedindo aumento agora também. Já está pedindo aumento. E nem a prefeitura e nem muita população tem obrigação de pagar sobre esse transporte. Por mais que seja a dona Regina. São novos carros, Scania, que tem inclusive... Eu estava na empresa em Sorocaba trabalhando, que faz uma média muito boa de diesel. Mas só que também se a senhora passar na beira da rodovia em Sorocaba, tem mais de 100 micro-ônibus vendendo com piso baixo, até com entrada para Cadeirante, que dava para estar aqui na cidade para melhorar o meio ambiente e melhorar também a situação do trânsito na nossa cidade, que ultimamente a empresa Rosa está que nem aquele filminho do pica-pau. Só vai ver lá 10 passageiros num ônibus de 40 lugares. Mais um detalhe. Na licitação, tem pendente que seriam 40 carros para prestar serviço na nossa cidade. Só pode ficar sentado lá contando os prefixos do ônibus. Tem 15 a 20 carros só andando na cidade. E eles pediram esse suporte. Ou então, também da seguinte forma, para exercer o dinheiro do povo, seria pendente também que no táxi não tem catraca. Mas teria que ter uma inspeção de tráfico na próxima gestão, como tem em várias cidades, se a prefeitura faz parte do transporte, tem inspetor de trânsito. Não desrespeita os delegados que fazem parte do trânsito. Mas deveria ter um inspetor de trânsito qualificado para ter um suporte diariamente na parte de passageiros. Esse tíquete deveria ser diariamente prestado para a prefeitura. Para poder ter um suporte de saber de quantos passageiros são transportados em Itapetininga. E não eu chegar lá e falar que eu transportei 10 e eu transportei mil. Ok? Mas um detalhe é sobre o embarque aí que ela estava citando do idoso. Agora, Itapetininga, que entrou na região metropolitana, é mais que obrigação da cidade dar o suporte da passagem do idoso, como ela citou. Votorantim, Salto de Pirapora, todo tem o suporte dos 60 anos. Então, o prefeito não tem que estar tardando de assinar, porque a gente já faz parte da região metropolitana. Essas outras regiões, todo dá a passagem do idoso dos 60 anos. Ok? Sendo também que o suporte da empresa Rosa e Sorocaba, como se diz a história aqui, a STU que presta serviço, ela tem o agente de bordo. Ok? Que no caso pode ser, tanto faz, feminino ou masculino. Quando embarca, como ele está reclamando para o Milton aí, que a empresa está falando para o Milton que pode tardar, pode atrasar, é mentira. Porque nessa de descer o motorista lá para apertar o controle do deficiente, tem esse agente de bordo que faz esse suporte de embarcar o deficiente, com exatidão, dá um suporte para o idoso na hora de embarcar o idoso. É um agente de bordo, que ele está junto com o motorista até, para não ter esse problema de acidente. Está bem, Fabio? Muito obrigado. E desculpa aí alguma coisa. Regina. E também desculpa aí para a dona Regina, parabéns. E mais um detalhe, aquela época também o senhor Antônio falava, na verdade, o idoso, quantas vezes que eu, nossa, até agradeci o idoso de andar comigo no ônibus, que ele poderia subir agora cedo, ele poderia andar o meu período inteiro com aquele passinho dele. Hoje em dia a empresa colocou aquele absurdo de cartão, que ele pode dar uma viagem. Se ele, coitado, já vem receber, coitado ali, o salário dele, ele tem que esperar um horário para embarcar, ele não pode embarcar em seguida. Ok. Muito obrigado, Luiz Carlos. Uma ótima tarde. Obrigado, desculpa, obrigado, Luiz, obrigado, boa tarde. Estamos à disposição aqui, rapidamente. Importante a colocação dele, foi motorista, trabalhou tanto tempo, ele sabe, é uma pessoa do povo que sabe o que o povo sente, então é muito importante a participação dele. Muito obrigado. Ok. Bom, vamos para o intervalo, a gente volta já já aqui para finalizar o telescópio dessa quarta-feira. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. TWR Contabilidade. Mais de 40 anos de experiência. Profissionais experientes, treinados continuamente, utilizando dos mais novos recursos oferecidos pela informática, contando com assessoria de conceituadas empresas de consultorias nacionais, atendimento direto e pessoal, sinônimo de qualidade, quando o assunto é seu dinheiro. Atuação na área fiscal, contábil e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Imposto de renda de pessoa física e jurídica. Declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural. ITR. TWR Contabilidade. Glórias, um novo conceito em noivas. Vila Rosa, restaurante Rotisserie. Aberto todos os dias para almoço. Com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes. Massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados às finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar. Com várias opções de cardápios. Vila Rosa, restaurante Rotisserie. Coquintino Bocaiúva, 929. Centro Itapetininga. 3272-5430. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado. Além de um atendimento personalizado, pensando na satisfação dos seus clientes. antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Estamos de volta aqui com o telescópio. Agora são duas horas em ponto, 14 horas. Vou falar para o Rafael Biscui passar para a gente o bituário desta quarta-feira, para a gente falar dos falecimentos aí do plano familiar Camargo. Pode ser, Rafael? Já está ali na tela já. Rosângela Martins Aires Pereira. Maria Célia Machado. Maria Aparecida de Oliveira Leite. Carlos Manuel Alexandre. João da Costa Magueta. Terezinha Souza de Abreu. Carlos Conceição dos Anjos. Vamos lá de novo. Rosângela Martins Aires Pereira. Maria Célia Machado. Maria Aparecida de Oliveira Leite. Carlos Manuel Alexandre. João da Costa Magueta. Terezinha Souza de Abreu. E Carlos Conceição dos Anjos. Maiores informações pelo planocamargo.com.br. Ou pelo telefone 3275-7446. Muito obrigado, Rafael. Bom, estamos chegando ao final. Eu quero que vocês deixem as suas considerações finais aqui. O telescópio da TVI. Queria agradecer, né? Queria agradecer à TVI pela oportunidade. Foram quatro anos que eu vim aqui, né? Sempre participando nos momentos tristes de alegria, de tristeza. Nos momentos difíceis da cidade. Sempre teve o microfone. Aqui foi palco de grandes debates. Eu agradeço muito à TVI pela oportunidade. E sempre lutando, correndo atrás. O que eu pude fazer. Eu fiz, corri. Então, mas isso que é importante. A TVI me deu o espaço que eu consegui prestar conta do meu trabalho como vereador aqui na TVI. Eu acho que isso é importante. Como na rádio também a TUTE abriu o espaço. Eu acho que é isso é importante. A gente sempre tem que estar em contato com o povo. Prestando conta do que estava acontecendo. Sempre dei minha cara para bater nos momentos difíceis. Sempre estive aqui. Eu acho que isso é mais importante. Eu queria agradecer toda a minha família que sempre me apoiou. Quando entrei na política, sempre me apoiaram, me apoia no grupo da família. Eu fico muito feliz com isso e a luta continua. É lembrando que o espaço é aberto para todos os vereadores. Samuel entra em contato com todos. Mas muitos que não podem vir por causa do horário. Muitos não querem vir mesmo. Mas ele entra em contato com todos os vereadores. E vocês vêm, né? Vocês vêm aqui da cara para bater, né? E isso que é importante. Eu queria agradecer o convite. Fiquei muito feliz de ter levantado esse tema de violência contra a mulher. Porque a melhor forma de empoderamento da população e das mulheres é através de informação e conhecimento. Então, parabenizo a TVI também por sempre estar aberta aos debates. E por falar sobre a questão dos vulneráveis. Seja do idoso, seja da violência, seja do abuso contra a criança. Então, é através da informação e do conhecimento das leis, da divulgação disso, que nós conseguiremos, quem sabe, atingir uma igualdade de direitos. E muito obrigado aos dois. Foi uma ótima entrevista. Tenha uma ótima tarde. Lembrando que tem a reprise do telescópio às 23h30. Ok? Uma ótima quarta-feira. E amanhã estamos de volta com mais telescópio. Amanhã volta a rodada de entrevistas com pré-candidatos à prefeita de Itapitinim. Ok? Uma ótima tarde e até amanhã. E amanhã. E amanhã. Legenda Adriana Zanotto